Boa tarde pessoas, quem assistiu o meu vídeo 84 anos de Goiânia pode me relatar o que de controverso esse conteúdo tem. Eu apreciei somente e tão somente o conteúdo historiográfico, não emiti nem mesmo a minha opinião, eu coloquei os fatos acontecidos na questão, né? Então por que que o senhor, o Google, através do YouTube, desmonetizou esse vídeo? Faça-me o favor, será que eu vou ter que fazer vídeo tomando banho de amoeba para ter visualização no YouTube? Ah, nem gente, eu estou pelejando, vem trazendo conteúdo de qualidade, esse robôzinho aí fica fazendo sacanagem com quem está produzindo conteúdo de qualidade. Ah, não, desse jeito eu vou ter que abandonar a produção desses vídeos, porque esse saco só quer saber de bobeira? Ah, não, eu não tenho nada, quem gosta de ver conteúdo de amoeba, ou isso ou aquilo, mas me dizem aí vocês, que controverso, que linguagem imprópria que eu utilizei nesse vídeo para esse referido site, é, desmonetizar esse vídeo. Faça-me o favor, YouTube. Ah, nem, enquanto tem alguns, como, como eu diria o outro lá, o Adão Bispo, o Adão Bispo, que fica promovendo ódio na internet, eu não faço isso. E nem, e, e fica sofrendo umas coisas, umas sacanagens dessas, por causa desse robô que está estragado. Esse YouTube tinha que aposentar essa porcaria desse, desse negócio. Porque, à medida que surgir, é, uma plataforma de monetização de vídeos, que dê mais liberdade para, para o produtor de conteúdo, o YouTube vai falir, porque não, não, não valoriza quem produz conteúdo de qualidade. E, no mais, espero que todos gostem, eu vou ver se eu vou monetizar esse vídeo, porque, provavelmente, eles, eles vão colocar como conteúdo, em, em controverso. Falou, galera.